Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai sair um pouco dos vlogs que eu fiz vários, né, aqui muitos mesmas seguidos pra fazer um vídeo respondendo perguntas de vocês sobre os mais diversos temas, mas com foco principal eu acho que acredito no carro e também no fato de estar morando sozinha há um tempinho já Eu deixei as perguntas há alguns minutinhos aqui pra fazerem Vamos esperar o povo ir respondendo e fazendo as perguntas Enquanto isso eu já vou respondendo as primeiras aí A primeira pergunta da Nayara Bianchi é uma pergunta que depois que eu comprei o carro que eu mudei de casa, enfim, muitas pessoas têm feito que é, como você faz a sua organização financeira? Bom gente, vamos lá Eu já respondi isso aqui algumas vezes mas muda bastante ao longo do tempo Eu já tive várias formas de organização financeira Dependia muito do que eu ganhava Então, desde quando eu sou muito pequena eu lembro que o meu pai e a minha mãe sempre falavam muito pra eu guardar dinheiro Uma coisa que os meus pais sempre fizeram muito e é uma coisa que eles sempre me ensinaram muito a fazer também Então, quando eu era pequenininha e eles me davam, tipo, eu lembro que eles me davam um porquinho, né pra eu ir guardando e depois eu comprava alguma coisa que eu queria Tenho muito forte a memória também de, tipo, eles irem me incentivando a fazer metas de valor, assim, que eu queria guardar ao longo do ano Então eu sempre fui muito responsável com o dinheiro Eu sempre fui muito... eu sempre tive... eu não sei explicar muito bem, mas eu sempre tive muita tranquilidade em relação a isso porque eu sempre sabia, ah, eu vou guardar e aí eu vou conseguir comprar o que eu quero Eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu trabalhava no escritório com a minha mãe de secretária, né Aí eu comecei... eles pagavam a minha faculdade, então eles me davam um salário pequeno e que era o valor que eu tinha ao longo do mês Quando eu recebia salário fixo, assim, gente, eu tinha um valor fixo que eu guardava Desde ali até o momento que eu comecei a trabalhar com o YouTube Porque eu andava com a minha mãe, né Então ela sempre me deu um valor fixo Mesmo sendo pouco, eu sempre soube me virar Então eu dava um jeito de comprar tudo que eu queria Me organizando bastante, evitando gastar com coisas que eu não queria tanto Então, por exemplo, gente, era muito difícil eu sair, era muito difícil eu ir pra festa, essas coisas Porque eu sempre fui muito focada em querer comprar alguma coisa específica Eu sempre fui muito assim, então eu evitava bastante Realmente acabou Uma base novinha dessa, da quem disse, que eu comprei Então, assim, gente, eu sempre fiz muito isso, porque eu tinha um valor fixo Depois que eu comecei a trabalhar com internet, eu comecei a ficar um pouco perdida em relação a isso Porque eu não tenho, né, com internet, um valor fixo Eu recebo cada mês um valor diferente Então, isso me bugou um pouco Primeiro porque eu ficava, ai, quanto que eu vou guardar no mês? Porque tinha mês que dava pra eu guardar mais e tinha mês que eu não tinha como guardar essa quantia Outra coisa também que é muito complexa é que eu tenho várias fontes de renda diferentes, hein, gente Hoje eu trabalho no escritório com a minha mãe, que é um valor fixo Aí eu tenho trabalho com publicidades, que é um valor que não é nada fixo Então, varia muito, muito mesmo Se eu fechar uma publi grande, às vezes eu garanto o mês tranquilo Às vezes, não, eu tenho que fechar várias minis publi E também tem o YouTube, né, que eu ganho um valor aqui do YouTube todo mês Mas que também não é certo, mas dá pra ter um pouco mais de média Porque eu sei mais ou menos quanto que eu tiro Com isso, eu sempre fiquei muito bugada Porque são vários dias diferentes que eu recebo dinheiro São várias fontes diferentes Então, o que eu comecei a fazer e é a forma que eu faço atualmente Primeiro de tudo, tudo que é mais fixo, digamos assim Que eu diria que é o trabalho ali com a minha mãe e o YouTube É o que eu uso pra o base Então, eu uso, tipo, o dinheiro que entra com a minha mãe todos os meses E o dinheiro que entra no YouTube, que já é um pouco mais fixo E esses dois valores é o que eu uso pra pagar o aluguel É o que eu uso pra pagar as contas, enfim Esses meses agora, por exemplo, muito por causa do carro Que eu vou ter que pagar seguro, IPVA e outras coisas Eu também vou entrar no valor das publicidades e outras coisas Mas esse primeiro valor é 100% usado em conta Em responsabilidades financeiras que eu tenho ao longo do mês Depois que eu mudei de casa também, isso aumentou muito, né? E aí, o que entra em publicidades, que não é um valor fixo Eu divido meio a meio Metade eu guardo e metade eu uso Eu posso usar, digamos assim Então eu uso pra comprar as minhas coisas que vocês veem Que eu compro Uso pra comprar coisas aqui da casa Móveis e essas coisas mais Uso pra pagar cartão de crédito e essas coisas assim Então, tipo, primeiro o fixo, digamos assim Que eu sei que eu tenho É o que eu uso pra pagar conta Que resta eu vou dividir no metade e metade Pra poder usar com as minhas despesas Mas, pra ser sincera, é mais uma organização de mês a mês Então o que eu faço? Dia 30 ali, eu sento Eu dou uma olhada no que vai entrar de publicidade E aí, ali eu faço uma organização Tipo, ai, esse mês vai sobrar tanto Dá pra eu guardar tanto E é isso A Carol O Carol O de Gerô Perguntou Como você se organizou financeiramente Pra conquistar tanto, sendo tão nova? Bom, gente, vamos lá Primeiramente, eu sei de muitos privilégios que eu tenho Então eu sempre trabalhei ali desde os 14 Eu sempre me dediquei, né Eu trabalhava o dia todo Mas eu não vou tirar, claro, o fato de que Meus pais tinham uma condição boa Meus pais não são ricos Mas eles sempre tiveram uma condição ok E eles pagaram minha faculdade Eles sempre me ajudaram financeiramente A gente não pode tirar o mérito disso Mas também não vou tirar o meu Que eu sei que muita gente com essa mesma condição Não trabalharia, às vezes, tanto E não se organizaria financeiramente Pra nessa idade já ter as coisas que eu conquistei Porque praticamente tudo que eu tenho hoje Bem mais caro, eu conquistei com o meu trabalho Então foram muito fortes pra mim Como sair de casa, as minhas viagens E o valor que eu gastei a mais nesse carro Que é praticamente o dobro do valor do anterior Praticamente não é mais até Então eu sei que todas essas coisas foram fruto do meu trabalho E da minha dedicação Mas eu queria deixar isso claro, sabe Porque eu sei que muitas vezes a gente se compara Com as coisas que uma pessoa tem e conquistou Mas a gente tem que saber de todo o resto, sabe Então, o que que essa pessoa teve de oportunidade Às vezes que você não teve Enfim Então eu acho que eu soube lidar bem com as minhas oportunidades Eu soube lidar bem com o que me foi dado Eu sempre fui muito dedicada também O que eu diria inicialmente, gente A gente tem que ter foco Então você tem que saber o que você quer Minha mãe fala uma frase Que um professor dela uma vez falou Que é muito interessante Que é Pra quem não sabe o que quer Qualquer caminho serve E eu levo isso muito forte De tipo assim No começo de ano, vocês perceberam Eu sempre faço metas do que eu quero conquistar Eu sempre sou muito Então eu sempre fui muito focada Assim, no que eu quero conquistar E isso me ajudou muito no geral Então eu sempre soube Tipo, quando eu comprei o carro aí Eu já sabia disso há um ano e meio Que eu tava me organizando pra isso Mas vamos às coisas que eu acho que são importantes Primeiro de tudo Quando você tem um foco Você começa a saber mais Que caminho você tem que seguir Então quando eu decidi Falei, quero comprar um carro O que que eu tive que fazer? Economizar dinheiro Então muitas vezes que eu poderia ter gastado meu dinheiro Pra ir viajar Que eu poderia ter gastado meu dinheiro Sei lá, pra ir pra um restaurante Alguma coisa assim Eu dei uma segurada E não fui justamente pra eu poder Comprar essas coisas Então, primeiro é isso Eu acho que eu sou Eu consigo me controlar bem Quando eu tenho algum foco Então isso é muito importante Outra coisa também que eu acho, gente É trabalhar muito, entendeu? Mas hoje, por exemplo Eu trabalho tanto com a minha mãe Como eu também trabalho Como digital influencer Eu às vezes trabalho um pouco com o Lu Eu me dedico demais ao meu trabalho aqui Sabe? Então sei do meu esforço, sabe? Então eu acho que se você se esforça bastante E considerando, claro, que eu falei pra vocês A parte dos privilégios que a gente acaba tendo A gente consegue Eu acho que a gente tem que trabalhar bem Com o que é dado pra gente Outra pergunta que fizeram aqui é Seu namorado já se adaptaram com a nova rotina? Adoro o seu canal Não Não sei o Lu Mas eu não me adaptei nada Eu ainda estou muito confusa aqui na casa Com horários Com a rotina em si Eu ainda estou um pouco bugada Em sentidos de organização Eu estou meio, tipo Meu Deus A casa, a gente ainda está se adaptando muito A gente ontem trocou o espelho de lugar de novo A gente ainda está meio bugado Tipo, a gente esqueceu que a gente tinha que ir no mercado Aí a geladeira quase não tem nada Hoje é eleição Então não dá pra ir no E a gente está meio bugada ainda com as coisas E a casa também não está parando limpa Como eu gostaria, sabe? Tipo, parece que a gente arruma, arruma, arruma E está tudo sempre bagunçado Não sei o que acontece Mas ainda não nos adaptamos Eu já me adaptei bastante ao fato de estar morando sozinha Isso eu me adaptei bem já Estou gostando, estou adorando Eu estou meio que bugando ainda, gente Com tudo Não vou mentir pra você É muito diferente, assim Porque agora a gente tem uma rotina de uma casa Mas não só isso também Eu acho que calhou Que bem agora que eu mudei Veio uma fase que as marcas fazem muita publicidade Que é final de ano, né? Final de ano começa a ser muito mais concorrido Mais corrido As marcas querem fazer muita publicidade E aí você fecha mais publicidades consequentemente E eu também trabalho no escritório Então mesmo que eu não tivesse muito corrida Minha vida ainda sim estaria corrida Minha vida é uma vida muito corrida Mas está tudo bem, assim A gente está se adaptando aos poucos E eu acho que demora Até porque nos primeiros meses Quando você muda de casa Você passa mais tempo comprando coisa E ir em loja e pesquisando E fazendo coisa de reforma Do que tendo tempo de organizar uma rotina, sabe? A gente passou muitos dias, gente Indo pro shopping Indo pra lojas Pesquisando coisas E aí chega móvel Aí tem que montar, montar móvel Então esses primeiros dias são bem loucos Eu acho que eu só vou começar a me adaptar mesmo, gente Eu acho que ali no começo do ano que vem Quando já tiver tudo um pouco mais certo, sabe? Fer Lourenço perguntou Oi linda, amo te acompanhar Nessa reviravolta que sua vida deu Você sentiu medo, frio na barriga? Ou você só foi? Alugou a casa, comprou o carro, enfim A gente, vamos lá A decisão em si De só ir De alugar a casa Ou de comprar o carro Foi rápida Mas eu já pensava nisso há muito tempo Então nada foi super Tipo, super tão Ai, falei fui E sabe? Acho que desde que eu e o Lu A gente começou a namorar A gente falava que queria sair de casa Era uma coisa que a gente sempre quis Eu sempre quis muito ter meu próprio canto Assim, ter minha independência E o carro era algo que eu acho que Antes do ano passado Eu já falava com o Lu sobre trocar Nenhuma decisão foi assim Ah, vou, pronto, entendeu? Não foi Foi a mesma coisa com sair de casa Eu sempre quis Então eu tava 100% certa disso Eu tava planejando sair de casa esse ano Em novembro Era o meu planejamento Porque eu gosto muito de fazer mudanças Perto do meu aniversário Não sei porquê Mas eu gosto Só que calhou da gente achar essa casa Bem quando a gente tava viajando A gente viu essa casa Eu fiquei apaixonada E aí a gente viu ela E assim, ela é maravilhosa Sabe quando você vê a casa Você fala assim É aqui que eu quero morar Então a única coisa que eu falei foi É aqui E aí a gente teve que ser rápida Então a decisão, gente Ela tem que ser rápida Na hora que você vê a oportunidade ali Quando a gente viu que tinha essa casa E a gente queria Mais pessoas já estavam vindo visitar Porque é uma casa muito boa mesmo Por um valor muito legal Então a gente foi super rápido Muito mesmo Assim, em três dias eu tava com essa casa alugada Então vou mentir pra vocês Que dá medo sim, gente De verdade Qualquer decisão que muda tanto Dá muito medo Todas as coisas importantes da nossa vida Vão dar um friozinho na barriga Assim como trocar de carro Deu No dia que eu tava lá Eu fiquei super nervosa Na hora que eu tava assinando Eu fiquei Meu Deus E se eu não comprar outro? E se eu deixar o dinheiro guardado? Dá medo Não tem o que fazer Você vai ter medo Mas é aquilo Na hora a gente vai E a gente arca com as consequências depois E vai dar tudo certo Como eu tinha pensado muito nisso Foi uma coisa natural assim É isso Foi uma decisão maravilhosa Mas às vezes, gente Deixa eu falar pra vocês Às vezes a gente toma decisões E a gente se arrepende É normal O estúdio, por exemplo Que eu abri ali no começo do ano Quando eu abri ali Eu tava imaginando que ia ser a melhor coisa do mundo E depois eu vi que não deu tão certo assim E que eu não tava gostando tanto Quanto eu achei que eu gostaria E mudei Mas eu acho que o estúdio foi muito importante Pra eu esse ano começar a perder o medo De tomar decisões, entendeu? E você vai às vezes se arrepender de uma decisão E isso acontece Tá achando dessa nova fase com o Lu? A Adri perguntou Conseguem conciliar a organização da casa e trabalho? Não É... Não estamos conseguindo Eu gostaria muito de dizer pra vocês Ai, a gente tá super tranquilo Assim, a gente tá... Nossa, a gente tá arrasando A casa tá sempre limpa O trabalho... Não, não estou Essa fase da minha vida Eu juro pra vocês Tá sendo o momento mais louco da minha vida Tá sendo um momento muito feliz Mas eu... Ó, hoje é domingo Eu tô gravando um vídeo Eu vou gravar mais duas inserções hoje Eu vou editar um vídeo pro YouTube Eu vou... Porque hoje ainda é eleição Hoje meus pais vêm aqui em casa no churrasco E eu ainda vou fazer um milhão de coisas Gravo um monte de conteúdos Infelizmente, esse mês até atrasar Com várias marcas que eu tenho Eu atrasei coisa que eu não gosto de fazer Eu praticamente nunca faço Mas simplesmente não teve o que fazer Tipo, sabe? Ou eu teria que trabalhar de madrugada Então, meu sono tá todo atrapalhado Tá tudo atrapalhado Nós não estamos dando conta O Lu também não tá Mas eu acho que a gente está Aos pouquinhos conseguindo A semana passada tava muito mais corrida do que essa Acende a saudade da casa da mãe Gente, vou ser muito sincera com vocês Assim, bem prática e sincera Eu não estou com saudade da casa da minha mãe Ela vai assistir esse vídeo Ela vai querer me catar pelo pescoço e me matar O Lu eu já percebi que tá com mais saudade Eu acho que também, assim Eu vejo a minha mãe todos os dias Todo santo dia A gente se vê no escritório Eu vejo a Carol, enfim O Lu já não vê com tanta frequência os pais deles Então eu acho que o meu é porque é um caso muito específico Então eu vejo todos os dias os meus pais Eu almoço lá direto Hoje eles vêm aqui Minha mãe vem aqui direto Então eu não vou mentir pra vocês Pra mim, eu e minha mãe A gente tá tendo o mesmo tanto de convivência Que a gente tinha antes de eu sair de casa Porque eu era muito ali no meu quarto, gente Eu trabalhava o dia inteiro A minha mãe trabalhava no escritório Até 5, 6 horas da tarde ela ficava ali no escritório E eu ficava no quarto, gente O dia inteiro Quando eu aluguei o estúdio Eu ficava no estúdio o dia inteiro e voltava pra casa À noite eu também trabalhava Então eu tô tendo Eu vou ser muito sincera Eu real acho que eu tô tendo mais contato com os meus pais agora Do que eu tinha antes Juro Juro pra vocês Até com a Carol eu tô achando que eu tô tendo mais contato agora Porque é um contato mais gostoso Não é aquele contato de casa que você tá ali na correria, enfim Contato de vir aqui e ser pra um churrasco E de dar mais atenção A gente foi pra praia juntos, todo mundo E da casa em si Se é isso que você está perguntando A Lini é a que fez os meus negocinhos Olha Lini, deixa eu te mostrar Até agora eu não tive coragem de usar Tá aqui Não tenho coragem Da casa em si eu também não estou sentindo saudade Eu sinto saudade do meu quarto Eu sinto saudade do quarto do jeito que tava antes Ele era tão arrumadinho, tão lindo o meu quarto Meu quarto branquinho daquele jeito Tudo clarinho, enfim Mas aqui é legal que aqui tem tanto mais coisas que eu gosto Tipo, um closet, um lugar próprio pra me arrumar Eu tenho meu escritório ali pra trabalhar Uma sala só pra mim e pro Lu Você meio que não tá nem aí, entendeu? É tão bom É tipo isso, eu acho que sair de casa quando você tá feliz É tão, tão bom Que você não consegue nem se incomodar com o que você deixou ali Porque é muito gostoso, entendeu? Eu acho que se eu tivesse mudado pra Campinas Alguma coisa mais drástica aí ia estar sendo punk Mas, enfim Bom, coloquei uns acessórios aqui Hoje eu tô com uma calça branca Deixa eu mostrar pra vocês, ó Essa calça aqui Ela chegou de uma marca Que é a Nice Thor Vou fazer publicidade pra eles, inclusive Ela só ficou larga pra mim um pouco Eu vou ter que mandar apertar Mas é lindo, então vou mostrar o look pra vocês Amei esse cenário aqui Pra mostrar o look pra vocês Acho que ele é mais clean Fica um fundo maior também Eu gosto bastante Então acho que ele vai ficar aqui mesmo O meu espelho Coloquei esse cropped preto aqui Que é da Zara Cropped não, body E aí coloquei essa calça branca Ela é da Nice Thor Eu até gostei mais solta assim Ela fica um pouco mais estilosa, né? Mas eu gosto de calça bem cintura alta Então eu vou mandar apertar um pouquinho Mas de comprimento ela ficou perfeita pra mim Geralmente eu tenho mesmo que mandar apertar a calça na cintura Então eu geralmente gosto da calça ficar certa no quadril Achei que ela ficou justa Mas na cintura eu geralmente tenho que apertar Aí eu coloquei o meu tênis novo Que eu mostrei pra vocês em vlog Que é da Ramarim Que é da Ramarim Maravilhoso Eu acho que ainda não lançou Quando lançar eu coloco ele pra vocês, tá bom? Eu não sei nem se eu já podia estar mostrando Mas eu tô Coloquei a minha bolsa da Arezzo Um óculos de sol E deixei o cabelo preso assim, gente Eu gostei porque o meu cabelo também não tá lá muito limpo Eu vou lavar hoje depois do churrasco O meu óculos Esse daqui Que é da Acetatum Eu ganhei do Lu de aniversário de... Não, de dia dos namorados E é este o look, então Gostei bastante Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou fazer mais aqui Se arrume comigo e fala Acho que é mais uma que fala Plus o look É isso Beijo